A Hora do Bicho Sou a Daniele para A Hora do Bicho e eu estou aqui com as atrizes da peça Confissões das Mulheres de 30 Boa noite meninas Boa noite O que o público pode esperar da peça? Tem alguma modificação da primeira temporada? Como que está a peça? Bom, sabe que teatro sempre muda, né? Assim, naturalmente, os mesmos textos vão se transformando vão surgindo coisas novas Mas, além disso, a gente tem duas cenas novas na peça escritas pela Juliana que estão muito divertidas Então, quem já viu, vale a pena ver de novo porque está legal E o que o público pode esperar da peça? É muita risada? É drama? O que o público vai conferir? Eu acho que as pessoas vão, com certeza, se identificar muito principalmente as mulheres e vão se divertir muito Isso eu garanto E que dica que vocês dão para as mulheres que estão chegando nos 30? Só que o que vocês podem dar de dicas para essa fase? Olha, seja você mesma, seja feliz Camino não sei Porque essa vida é uma brincadeira, né? E são todos comediantes, né? Porque se a gente levar a vida a sério e se você se levar a sério aos 30 anos você vai, talvez, ficar deprimida Então é melhor você relaxar Relaxa, gente Relaxa, que está tudo certo Depois, quando chega mesmo os 30, não dói Você olha, está tudo mais ou menos parecido Caiu algumas coisinhas, saiu de lugar mas está tudo digno É, na verdade, você olha para trás e vê que você está bem melhor Está bem mais madura, evoluída Se aceitando, com mais bom humor E até mais bonita Porque a expectativa que você tem é em relação a você mesma Quando você tem 20 anos, você quer ser igual a não sei quem Você fica sempre se comparando com os outros E aos 30, não Você é a sua referência Aí, beleza Muito obrigada Boa peça Boa peça